eu acordei cedão hoje minha família 919 vamos lá para oficina mais uma vez tamo na correria né minha família começou a chover ainda para ajudar eu vou tomar um banho de chuva aqui para dar aquela acordada né família que não vou não é desgraceira a chover para caralho meu Deus do céu não consegue nem filmar direito para acabar né família tá isso fora aí não aprendi de dirigir ainda só sei de V8 carrinho aqui não usa um guaxiri brincadeira né mano esse carro tá brabo demais né aquele milhazinho ali bom família também lá para oficina do Borjão ontem foi um dia que a gente se enrolou para caramba né cara eu saí atrás de uma peça para o para-choque da caminhonete tal de guia né sabe o que é isso é aquelas travinha mano que você engata o para-choque e não tinha em lugar nenhum comprei pela internet ontem só que vai chegar só semana que vem porém o Borges vai fazer uma gambiarrinha lá e vai conseguir prender o para-choque agora choveu para caramba famosa foca-gata não conhece eu vou viajar depois mano como é que eu vou viajar com tempo desse eu ia de mustangão né minha família mas como eu vou lá para puta que pariu que era na serra né tem que subir montanha pegar estrada de chão e coisa nada como é que eu vou ir com o mustang daquele jeito cara acabar com o carro dentro frontilipzinho bonitinho pá vou arraimentar tudo né ainda mais com tempo ruim assim só para se incomodar de caminhonete ou não tem para louco você vai para tudo quanto é lado é bastante espaço leva coisa nada na caçamba então família vou lá que o borjão está empenhado na caminhonete graças a deus eu tô fazendo os freios não tinha nada de freio tava zero de pastilha eu vou mostrar para vocês esse vídeo então acompanha aí família segue aí deixa o barriga não é não é não valeu tchau vamos deixar deus esqueleto quem diz eu sou borde vamos deixar escorrer o suor sai-se fora mano vamos para a piscina lá vamos deixar de onde que não tem algumas horas né mano 8 9 horas tava lá em noite 9 horas 9 horas mas ontem foi sofrido hein cara você eu não sei porra nenhuma mãe colo você nem lixar direito ele chota lá mas eu tô tudo fudido até o metade de moça traz fora o louco mostra como é que tá eu cheguei de doutor tudo vai sendo metade dos dedos tem um serviço para o mike ontem não dá conta do serviço mais que é um custo chegamos minha família chegamos com estilo né gabi 20 tá monstrão em minha família e caminhãozinho que não sai dali né mano está juntando mato que a pouca prefeitura leva embora vamos ver se o borjão tá aí e aí é porque que os carros nunca vão porque os carros não arrumam nunca quem está sempre quebrado ali na frente olha aí ó ó meu deus do céu búlido nem que vai conseguir umas bagatela de zoe desses aí de bom mano Cadê o Borjão, essa alegria? Dormindo, rapaz, tarde fora. Mas não foi tão cedo, né? Que já é dez horas? Porra, mas duas horas. Ah, então tá explicado. A região tá aí, família, trepada na rampa aí, ó. Ei, pra choque só vai dar pra nós colocar a hora que baixar o caminhonete. Não, que bom, demorou, deixa arder. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá os freios, família. Tava ontem, ainda bem que a gente revisou os freios, cara. Tá estourado um... Como é que fala o nome desse trem aqui, William? Que tá estourado aqui? Aonde? Aqui, ó. Essa pecinha aqui? Retentor? Cilindro de óleo. Cilindro de freio. Cilindro de freio, né? Tá, família, ó. Aqui é o freio traseiro. É freio a tombor, como é que fala? Isso. Cada duas troca lá na frente, troca um desse aqui, né? Aí, ó, como é que tá, família? Esse já tá na hora de trocar. Não, já era, pai. Ó, aqui ó, família, ó. Só o pó da rabiola. Tá descascando, ó. Ó a finurinha aqui, família. Tá vendo aqui, ó? Tava bem na hora, mano. E aqui tava vazando óleo, então já vamos trocar essa pecinha. Deve ser uns 300 pila, mano. É caro. É caro essa bosta. Deixa eu ver se eu acho as pastilhas, ó. Nos espaçador tá aí. Os parafusos. Esses parafusos aqui tá tudo espanado, família. Tanto a gente mexer na roda, troca a roda, corta o pneu. Olha, ó. Tanto tirar, ó. Tudo espanado. E é 10 reais cada um desses aqui. Se eu for trocar, eu vou gastar uns 260 pila, porque é 6 em cada roda. Aqui é o do espaçador, ó. Aqui é a pastilha, família, ó. Só o ferro, mano, ó. Olha o espacinho. O espaçador do ferro, ó. Acho que essa viagem não ia dar boa, hein, mano. Descer aqui os barrancão lá, ó. Sem freio. Eu vi que o freio já tava gritando. Aí vem trocava. Ainda bem que... Por isso que eu digo. Se o Mini Raider não tivesse batido esse carro, eu não teria feito a revisão. O parafusos que tá aqui pintado, ó. Foi pintado ontem à noite. E tá mais ruim, né, família? Não tá tão ruim, não. Depois eu dou uma pulidinha nele e vai ficar zero. Ah, tem que pintar a parte de baixo aqui, ó. Esse suporte aqui, ó. Essa proteção aqui. Que tá ali fora. Já lixei ontem. Só que eu esqueci de mandar o Piazão pintar. Bom, mas é isso, família. Assim que o Borges trocar os freios, vamos dar uma olhadinha no ABS também. Que tá acendendo o painel. Eu acredito que seja por causa das enchentes que eu entrei, né, na água. E aí o sensorzinho vai pro pau, né, mole a tudo. Daí, resolver esse probleminha e vamos pegar a estrada, né. Vamos pra serra, rapaz. Cê tá doido. Família, quase meio dia. Não, mais de meio dia já. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O Borges acabou de chegar aqui. Meio dia e doze, família. Lembra a hora que eu vim aqui na oficina, né. Então, ontem a gente acabou não comprando as peças. Até porque não tinha, né, Borges? É. Mas ia ter que ir. O Borges hoje de manhã foi em Blumenau, cara. Ele saiu cedo. Saiu umas dez horas. Em duas horas ele foi em Blumenau, que dá em torno de 60km. Deu uns 100km, né, Borges? Deu uns 120km. 120km, família. Pra buscar os freios. Porque a loja só tinha na sede lá em Blumenau. Resumindo. É... Vamos arrumar agora, né, mano. O Borges nem almoçou ainda. Veio estressadaço. Ou não, Borges? Tá de bom? Só alegria. Só alegria. O Borges vai chegar chutando as cadeiras aqui. Daí, vamos fazer agora o spray, família. Já arrumei algumas coisinhas. Já pintei ali o... Já pintei essa peça aqui, né. Olha ali, ó. É a parte de baixo ali. Deu uma jogadinha de spray ali. O para-choque vamos colocar no lugar daqui a pouquinho. Depois que nós vamos montar os freios. E vamos mostrar pra vocês aqui o que foi comprado, ó. Essa desgraceira. Novinho, zero bala. Isso aqui troca de vez em quando só, né. É bom que não é sempre também, ó. Umas duas peças. Comprar cada... Cada cinco, seis. Caramba, sério, Borges? Ô, mas vem até de ouro, ó. Aí, família, ó. Aí foi comprado também a pastilha dianteira aqui. E foi comprado uma outra paradinha que eu não sei o que é. Esse aí é o... Vou tirar aqui, ó. Só sei que deu uma nota, né, Borges? Ah, esse aqui é o cilindro que eu falei pra vocês. Ih, mas é grandão esse aqui? E é da Lumina, nunca mais enferrujo. Se não se acertou. Aí, certinho. Veja aqui, Borges, se é igual. Vai que é, só tirar. Tudo isso? Tudo isso, nego? Tudo isso, nego. Porque só esse aí é da... Tudo isso. Bom, é isso, minha família. Vamos trabalhar agora. Deixar tudo certinho. Vamos pegar a estrada. Era pra mim entrar lá na... Na casa que eu aluguei lá duas horas da tarde. Agora são meio de doze. Dá uns trezentos caindo pra chegar. Então eu vou chegar por volta das cinco, seis horas. Não sei. Deve dar pra sair daqui. Vou mostrar pra vocês esse rolê aí. Pois é, galera. Mas, ó... Quatorze... Quatorze e dezessete. Duas e dezessete da tarde. Duas e vinte quase. Que... Como é que eu vou viajar assim, homem? Nota. Vai dar sim. Porque, ó... O Borges já terminou os freios ali, ó. Ô, mas que empenho que dá, né, pai? Trocar esse trem, né? Mas tá aí, mano. O Borges já fez os freios. Ai! Tá desgraceira. Que que deu aí, Borges? Que perigo. Deu que eu tenho que pegar esse trem aí. Hã? Caramba! Que estrala que deu. Perigoso! Perigoso isso, Borges? Não. Tudo certo. Tá. Agora acho que a gente já consegue botar o para-choque. Porque o Borges já desenvolveu umas travinhas. Aqui, ó. Esse douradinho aqui foi o Borges que desenvolveu na empresa as Bordes Só Alegria. Só Alegria e pronto. Pronto. Já era. Aí o Borges desenvolveu aqui também, família, ó. Uma travinha, ó. E eu comprei essa peça aqui, Borges. Vai chegar terça ou quarto? Mas essa travinha que eu fiz vai durar 25 anos. Fica até a próxima batida. Deus que me perdoe que não aconteça, né? Nossa Senhora, cada coisa. Mas é isso, família. 2h17, terminamos o arranjo. Só vamos engatar o para-choque e vamos pegar a estrada. Até que enfim. Peito de aço. Peito de aço também, né, Borges? Já vou colocando. Deixa ele. Parece que deu boa. Estamos fazendo os test-dives. O Borges vai frear pela primeira vez. Ai, ai, ai. Ai, que medo, hein? Eu vou deixar agarrar aqui. Eita, tá funcionando. Last-dive do Oficina do Borjão. Ai, 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 Borjão. Ai, Borjão. Não confia muito. Parece que tá bom. Ai, ai, ai. Não é nem o retrovisor, o golzinho, quase achou a nossa traseira ali, Borja. Meu Deus do céu. Bandone. Oh, sumiu as luzes. Era tudo. Tudo. Não tem mais nada. Graças a Borges só alegria. Aquela disco-truck que tem aí, acabamos com ela. Era um simples fiozinho, né, Borso? Era um fiozinho desemendado lá. Acho que até o cachorro viu os lazarentos. Mas é isso, minha família. Parece tudo funcionando. Só o freio de mão ainda estamos regulando, né, Borso? Esse não... Esse não deu boa. Iiii... Se quiser dar cavalinho em pau agora, não dá como. Bom, o que é esse aí, Borso? É por causa que ele ainda não se autorregulou. Se precisar do freio de mão, tá na merda. Ele tá muito levinho, né? É, tem muito sono. E se tem uma regulagem também ou... Uma bala de pé... De pé ficou bom. Deu boa, minha família. Já estamos na estrada. Já rodamos 150km. Pensa num... Um clima diferente que tá aqui, mano. Tá muito frio. Olha só o tempo tá... Tá estranho já, mano. Parece que vai chover. E, fi, 150km já rodando, mano. Cê é louco. Olha como é que ficou o para-chocão, ó. Tá quase caindo. Ó, dá pra ver a gambiarra do barge. Só alegria. Bom, família. Nós tá indo descansar. Nós tá indo passar dois dias, né? Num chalézinho, pá. Daquele jeitão, né, mano? E eu tô levando uma pessoa comigo. Uma outra namorada. É, mano. Terminei com a Jana. Não contei isso pra vocês. Então, tem outra mulher aqui no carro. Tá ali dentro. Tipo, foda, né, mano? Termino com ela e no outro dia eu já levo outra mulher pro negócio da hora. Nossa, tá bom. Vou mostrar pra vocês quem está aqui dentro. Eu ouvi a gracinha que cê tava falando. Deixa arder, minha família. Essa aqui é outra mulher. Tu vai ver outra mulher. Deixa eu mostrar aqui, ó, família, ó. Não, não deu 150. Deu 127km. Tá tudo certo. Vamos continuar a estrada. Nós tava indo pra lá ou pra cá? Tem que ir pra lá, né, mano? Meu Deus, já até esqueci. Então é isso, minha família. O lugar ali a gente já foi, né, amor? Já. Só que não gravei. Eu não gravei o último rolê, né, que nem foi ali. Não, nem eu nem você não gravamos. Só o Instagram. É, não gravamos, né, mano? Não. Deixa eu botar o cinto aqui. Mas deixa arder, né, minha família. Vamos mostrar pra vocês onde ela vai ficar. O lugar ali tem uma cachorrinha bem da hora, né, amor? Tem lugarzinho pra lá pescar. Tem cavalo pra andar. Ah, é. Eu não vou querer falar minha rabita, não, filha. Deixa arder. Mano, pensa uma estrada da hora, né? Cheio de montanha, né? Um lugar bonito. Cheio, né? Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Abre a mão pra nós. Ai, que frio, morri. Ai, que bonito, família. Uma montanha. Ai, ali, cara. Ó, tem um pinheiro. Ó, tem um chalé lá em cima, já. Ó, gente. Lá em cima tem um chalé. É sério mesmo? Hã? Nossa, eu não queria passar uns 24 horas nessa montanha aí, ó. Ó, onde que eu não vi? Deixa eu fechar esse vidro aí que tá aí fora, mano. Tá muindo do fio, mano. Nós tamo indo, filho. Ah, milhão. Cento e quarenta, cento e sessenta, cento e setenta, duzentos e trinta. Eu já tenho uma bela notícia. O quê? Eu não trouxe posto de frio. Ah, tu disse aqui do trem lá na frente, tá lá? Não. Não, não é não. Não é aquele canal. Caraca, mano. Olha a visão daqui. Lá em cima, lá. Onde? Oxe, elas vão lá em cima, lá onde? Tô vendo, velho. Não tem as horas de vir. Ah, pode crer uma casinha mesmo. Verdade. Pô, da hora o lugar, né, cara? Filmito pra caramba. A galera do canal aí vai gostar do lugar lá, porque é todo. Acho que não, né, mano? É muito. Eles não tão lá pra ver? Não, eles vão ver no vídeo. Ah, para, meu. Viaja, mano. Bom, família. Vamos acelerar aqui. Tancão. Tá derramando. Só deixar arder, né? Ai, meu. Tô tendo vindo sol já. Cadê? Cadê? Nós estamos quase nas nuvens já, né, cara? Mas só sobe aqui, cara? Só sobe, né? Só tem curva nesse dia aí. Bom, minha família. Dei uma parada. Ui, que frio. Caramba, mano. Só para mostrar para vocês daqui à vista, pá. Nós estamos em cima. Nossa. Que fria, cara. Meu Senhor. A gente passou na BR ali, família, ó. Ali embaixo. Aí conseguimos subir até aqui em cima, ó. Olha que da hora aqui. Ali é aquele mirante, amor. Dá para nós ir até ali rapidão, ó. Nossa, que friaca do cão. Cara, tem uma morrida. Já vamos entrar para dentro esse trem, hein? Só entramos aqui para dar uma olhada mesmo. Já que vamos chegar de noite, era para a gente entrar as duas lá na casa que a gente alugou. E vamos chegar de noite. Vamos perder uma metade. Meu Deus, cara. Olha aí, família. Caramba. Você está doido. Será que dá uma morrida se cair aqui? Acho que dá, né, família? A combinha lá à frente, ó. Cara, que frio, velho. Meu Deus. Não estou acostumado com esse tipo de crimes. Da hora, minha família. Estamos indo bem. Rolezão, pai. Rolezão. Veja o chardê. Olha que da hora aqui, família. Olha, os caras campos ali, ó. Cara da motinha ali também, ó. Já achou um lugarzinho, ó. Ei, vidão, hein, pai? Top, hein, minha família? O que me chamou atenção foi uma parada. Foi um mirante que tem logo ali na frente, ó. Dá um zoom lá, editor, ó. Tem um mirante. Eu acho que é de vidro. Você pode caminhar assim, ó. Tá ligado, minha família? E, ó. A altura aqui é estranha, hein, viado? Isso aí é louco. Caraca, moleque. Paredão, hein? Não desmorona, não? Você tá doido. Ixi, maria. Que lugar. Da hora, mano. Vou marcar um acampamento. Vou marcar uma trilha de mini-moto. Logo, logo, família. A gente vai fazer um trilhão pra esses quênios aqui, ó. De mini-moto. E vamos acampar ainda, família. Mas quem que santa. Fechou? Vamos pegar a estrada que a gente quer chegar rápido. Vai dar um descansar. Tem uma churrasqueirinha, ó. Os caras já deixam. Tem uma greda aqui, ó. Ih, sai, seu porra. Vamos acelerar, minha família. Vamos acelerar. Da hora, né, amor? Aham. Só me dá um medo de chegar perto desses quênios que eu dar um fio na barriga. Oi. Vou espalhar pra caí-la pra baixo. Ai, você é doido, né? Você chega na beiradinha do rolê. Meu Jesus. Passa por cima com a cachorra asqueira. Você tá doido. Não me dê a ré aqui, homem. Desou livre até. Escapar meu pé aqui, né? Vamos parar lá na puta que pariu. Ui, amor. Deu? Dá um medinho, né? Eu tenho medo da altura desses barrancos. Tu não tem noção. Da hora, né, família. Que faz cada uma. Deixar de não. O mais massa é que dá pra acampar aqui, né? Não. Acampar é insano aqui, né? Isso que é o da hora. Acampar é insano. Olha o cara da motinha, né? Só no acampamento. Pensa na frioca, né, doutor? Hoje vai ser, hoje vai ser. Caramba! Vai dormir ali hoje? Bom, preparado. Dá hora, né, pai? Só lá. Mas é aquilo, né? Esperando aí o nascer do sol amanhã. Boa! E vem lá, será? Espero. Bah, verdade. Falou, maninho. Boa noite aí. Tem lenha aí, pai? Pra fazer a fogueira? Oi? Tem lenha pra fazer a fogueira? Não, não. Hoje não tá mais na barraca, escondidinho. Muito vento, né? Fechou, doutor. Boa viagem. Valeu. Tudo bom? Tudo bom? Da hora, hein, família. Agora, ó. Nós veio pra ir naquele mirante ali, né? Tá fechado. Pena que tá fechado. Bom, vamos seguir nessa viagem, família? Não vamos se atrasar não, né? Porque aqui ardeu hoje. Iiii, ai, ai. Ardeu. Proibida a entrada. Será que tem alguém aí dentro? Não dá pra ninguém, né, pai? No nosso piado tem umas obras gigantes aqui. Mas deve ter segurança aqui, né? Tem uma parada muito louca ali. Que é um deck de vidro que vai lá na frente, mano. Mas eu acho que eles tão construindo ainda, família. Vou ver se eu consigo filmar aqui do canto. Ó, tem um carro. Daqui a pouco o cara fala assim, sobe daqui! Eu vou falar assim, ó. Vai tomar no meio do teu... O zóio do teu rabo, seu porra. Ali, família, ó. Que da hora esse mirante, ó. Vai ser de vidro, cara. Olha a altura que é aí, cara. Cê é louco. Isso que me chamou atenção, minha família. E tem essa trilha que vai... E vai reto pra lá, ó. Só cânion lá, ó. Continua, mano. Porra, mas a vista aqui é... É show de bola. Vamos vazar daqui. O cara tá vindo ali. E ele vai falar assim, se arranque daqui. E eu já vou falar assim, vai tomar no meio do teu. Olha lá, já falou alguma coisa. Hã? Vamos vazar, vamos vazar que os caras já gritaram. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos vazar porque... Ai, ai, ai. Tá vindo ali o segurança. Vaza, vaza, vaza. Ih, tá vindo lá. Vambora, vambora, vambora. Ai, ai, ai. Entra, entra, entra. Vamos vazar, vamos vazar. Entra, porra. Segurança tá vindo ali, cara. Vamos vambora. Vamos vambora, cara. Deu boa, minha família. Chegamos na nossa casa. Família, aqui a gente tinha alugado, era aquela lá de baixo, ó. Deixa eu dar um zoom lá, editor. Que é bem na beira do cânio, só que aconteceu um imprevisto e as abelhas tacaram aquela desgraça lá, né? Aham. E acabamos ficando com a casa lá do fundo agora aqui, ó. Mas é de boa, né? Ainda bem que tinha uma liberada pra nós, senão ela ia ter que voltar embora. Estamos recepcionada por esse cachorro aqui, ó. Já tá pulando em mim. E aí, cachorro, você quer cuidar de nós? Você quer cuidar dos lobisomem à noite? Vamo entrar aí pra ver esse barraco, hein? Vamo ver, né, família? Nossa, que casa. Ah, mas é bonitinha. É boa, ta hora, mas aquela lá é a mais top tem, família, porque é a última casa e lá é um cânio lá na frente, tá ligado? Mano. Aqui vai ter um café da manhã, eu vim aqui na frente. Eu não. Olha que lindo. Eu vou querer café da manhã, Fê. Olha que lindo. Ah, casinha bonita. Carigão. Você que é o nosso cuidador aí, tem carne ali, pai. Olha aqui, ó. Que foto o quê, minha? A sopa do dagão aqui, ó. Não, dá hora uma balançando na frente, né? A sopa do dagão, ó. Ei, cachorro folgado. Folgado, né? Aqui do lado, ó. Tem umas vaquinhas. Amanhã dá pra fazer rolê de cavalo, dá pra andar por tudo aqui, família. Só que eu sinto falta da minha mini moto. Ele nunca assistiu de mim, olha aqui. Não, que cachorro da hora, né, velho? Eu acho que ele vai lá pra dançar. E família, ali nessa direção aqui, ó, tem um mirante muito insano que a gente leva os carros sempre que a gente vem aqui e a gente faz as fotos. Nossa, vai tão frio, né, cara? Hein, cachorro, hein? Vai mostrar nesse vídeo, viu? Já dentro? Já. Ah. Cachorrinho, ela me dá... Cachorrinho tá quentinho, cara. Tô tomando meu casalinho. Ah, mano, eu queria ficar naquela casinha lá de baixo. Mas tem abelha lá. Quer ficar com as abelhas? Ah, mas eu fico com as abelhas, não dá nada. Meu cachorrinho. Meu cachorrinho. Eu acho que ele tá com fome. Cara, que cachorro cheiroso, velho. Eu vou mandar esse aqui pra ele. Tá com fome de nada, ele quer carinho. Não, ele tá com fome. Família, mas ô, que pico insano, né, mano? Que vista. A vista lá do vulcão da China. Eu acho que queria comida. Olha essa vista, mano. E só escuta barulho de sapo aqui, né? Uhum. A vista é top, hein, família? Vamos entrar pra ver o barraco, então? Não. Né, cachorro? Você vai entrar com nós aí, cara. Você vai entrar com nós aí, carinha. Nossa casa por três dias. Nossa senhora. Eu vou tacar fogo nessa casa aí. Como é, cachorro? Como é, cachorro? Você vai dormir com nós aí, né, cara? Você vai caçar com nós os lobisomem hoje. Vaga, bunda. Vamos conseguir abrir o barraco? Deixa eu ver. Que barra, mas isso aqui é um motelzinho. Eita, desgraceira. Alguém vai arder hoje. Aí, família, uma camona, hein? Camona de rico aqui, ó. Com pétalas de rosas. Nossa, amor. Essa é a hora que eu ganhei rosas. Olha o banheirinho aqui, família. Te amo. Grandão o banheiro. Cadê meu cachorro que não entrou? Que que é? Chocolate? Te amo. Top, né? Camona, né? Quarto top. Ih, mas essa eu não gostaria da TV aqui. Por quê? Por que a TV aqui, ó? Ela deve ser daqueles negócios que giram. Ah, daí de boa. Verdade. Ela vem da frente. Vem, cachorro. Vem. Ele não entra, né? Vem. Vem aqui. Você tá em casa aqui, cara. Pode vir. Entra aqui no sofazão, ó. Vem. Vem cá ali. Vem. Cachorro, você tá em casa, cara. Você tá em casa, meu amigo. Eu tô o cachorro. Eu tô, vou levar embora, família. Comidinhas. Você tem comidinhas. Ah, é que tem comidinhas. Aham. Olha ali. Vem cá aí, cachorro. Fica de boi. Pode entrar aí. Se quiser usar aquela piscina ali, pode usar. Fica à vontade, hein? Tem petisquinhos, vinho. Corra aí sim. Bombom. Ó, já vai direto pra piscina, vagabundo. Ó, pra não aquecer aqui, ó. Deixar quentinho. Que da hora. Que da hora. Fugareirinho. Tem um frigo barzinho aqui também. Ah, se tiver um tagzinho aqui. Ah, os garotões. Ah, mas tá magrinho, né? Ah, mas nós trouxemos nosso cooler, né? Puta merda. Ainda bem que eu trouxe meu cooler. E aqui, aqui, será que tem? Vamos fuçar. Um cafezinho. Pratinho, pá. Não, a casinha é que sana, né? Gostei demais. Tá, família. Meu Deus. Vamos acabar o cachorrão, tá? Fazendo a festa. Bom, família, amanhã vou fazer um rolezão. Vou mostrar tudo aqui. Tem cachoeira. Tem um scan da hora. Eu vou fazer um rolezão. E vou mostrar tudo pra vocês. Um rolezão nervoso, pai. Tá ali a noite. Vou fazer uma bagunça. Trouxe uns foguetes pra estourar aí. Vai ser instrouço, tô te falando. Tu não é louco, né? Trouxe. Vai ser da hora. Então, fechou, família? Deixa o likeão. Se inscreve no canal aí. E acompanha que vai sair vídeo amanhã. Vou pescar. Vou pegar uns peixes. Vou dar uns rolês de pangaré. E, mano, saia louco, fi. Deixa o like. Se inscreve no canal. E tamo junto, minha família. Tchau. 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 Obrigado.